Jovens Heróis, hoje, saiu o trailer de Morbius, filme previsto para chegar agora em 2020, e estrelado pelo grande vencedor do Oscar e o antigo Coringa, Jared Leto. Eu não vou mentir pra vocês, eu tô muito ansioso pra ver esse trailer, e você pode até ver isso porque eu fiz vários vídeos do Morbius, então tô ansioso pra ver. Lembrando que hoje, ainda vai sair também a nossa origem do filme do Morbius, e você pode acessá-la clicando no card agora que tá aparecendo na sua tela que você vai ser redirecionado. Mas agora tá na hora do React, e olha, eu sei que muitos de vocês gostam que eu faça React só pra poderem ficar vendo as minhas caras e zoando depois do tanto que eu fico animado e eufórico, mas nesse vídeo vocês não vão ver isso, beleza? Então, vamos ver o trailer. Olha, eles vão... Primeiro já começou mostrando desde a infância, isso tem nos quadrinhos. Prêmio Nobel vai mostrar que ele era um vencedor do Prêmio Nobel e acabou sendo acometido por uma grave doença. Mas aqui mostra que a doença já começou desde sempre. Rapaz, cara, o Jared Leto é muito bom ator, olha como é que ele tá, velho. Impressionante. Vai ser um experimento muito mais brutal do que é nos quadrinhos. Ele vai usar sangue, tem uma caverna... Eita, uma revoada de morcegos. Agora, agora... Essa cena aí tá parecendo muito que é Batman Begins, cara, que da hora. Beleza, e ele já transformado em vampiro. Aí, utilizando a super-força do Mordos. Homem-Aranha, longe de casa, longe de lá. Cara, esse filme vai se passar no MCU. Aí, o Tonel de Morcegos, cara, muito legal. Ele deve ter a capacidade também de invocar morcegos, sei lá. Podem criar esse poder pra ele. Ele tava super magro na cena, e agora ele tá todo musculoso. Ui, cara, Jared Leto é um atorzão e olha essa cena. Explorando a super-velocidade dele, como se ele se teletransportasse. Eco-localização, cara. Isso mantinha nos quadrinhos, isso daí é um negócio tipo demolidor. Utilizando as garras dele. Cara, muito maneiro. Tá bem fiel, super-agilidade, super-força. Murderer. Eu tinha feito um vídeo falando disso, e tinha gente que não falou, mas... Depois a gente fala sobre isso. Tá ali o Homem-Aranha com a placa de assassino. Eita. Meu Deus do céu. Cara, tá muito maneiro o visual dele. Tá igualzinho dos quadrinhos. Parece que ele saiu de uma página de quadrinhos. E o filme vai ter uma atmosfera bem de horror, pelo que deu pra ver. Meu Deus. Caraca, cara. Mano, é um abutre, velho. É um abutre mesmo. Caraca, cara. Olha, eu já tava pensando que o filme ia se passar dentro do MCU. Já que ele tinha o JJ Jameson sendo confirmado no elenco. E a gente já tinha o JJ Jameson interpretado pelo J.K. Simons lá no final do filme Homem-Aranha Longe do Lá. Mas olha, eu não tava imaginando isso não. Vou falar pra vocês. Não tava imaginando mesmo ver o abutre, cara, dentro desse filme. Ou seja, vai se passar o filme do Morbius dentro do universo do Homem-Aranha. Olha, tô muito ansioso pra esse filme e principalmente pro final. Acho que quando ele se transformar mesmo no vampiro, ele vai ficar igualzinho nos quadrinhos. Achei legal eles primeiro mostrarem a evolução dos poderes dele. Então primeiro ele vai desenvolver os poderes. E talvez depois ele desenvolva aquela aparência assustadora do Morbius. Bem pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Mas olha, eu vou sair daqui agora e vou analisar esse trailer inteiro pra vocês. E disponibilizar um vídeo mostrando tudo que a gente descobriu sobre ele. Tranquilo? A gente se vê no próximo vídeo. E valeu! Rios caraplash! Rios caraplash! Rios caraplash! A CIDADE NO BRASIL